Ela é a Tereza da Manhã. A caminho das férias eu gosto de ouvir a chamada música pimba, injustamente chamada de música pimba. No fundo sinto-me ali em movimento na estrada como se estivesse no caminhão do Domingão com o Emanuel. E é uma tradição que eu tento manter porque isso acontecia muito com os meus pais, não por vontade deles, a verdade seja dita, mas porque o meu irmão e eu gostávamos de comprar cassetes nas estações de serviço que tinham aqueles expositores de cassetes na altura e gostávamos muito de comprar cassetes de música ligeira portuguesa onde ouvíamos êxitos como Eu sei, eu sei, és a linda portuguesa com quem eu quero casar e íamos a cantar. E tenho a certeza que os meus pais adoravam.